Você sabe o que é skin care? Eu testei aí 10 produtos de skin care ao longo de 10 dias e se liga no resultado agora Todos os meses a gente recebe uma série de produtos aqui no manual de diversas marcas de cuidados masculinos Cuidados pra barba, cuidado pra cabelo, cuidado pro corpo Alguns deles eu uso mais, outros eu uso menos E eu tive uma ideia aí de testar a maioria deles que eu nunca tinha usado Que a maioria deles tava guardado ali, parado num gaveteiro que a gente tem E eu pensei que ia ser muito legal tentar registrar eu usando a maioria deles pra vocês aqui em vídeo Então, o meu desafio ao longo de duas semanas foi usar um produto de skin care por dia Se liga aí no resultado Primeiro produto que eu quero experimentar pra começar Ah, uma máscara facial antioxidante, não, parece sem graça Máscara facial detox de argila verde ou de carvão Beleza, vamos ver Esse aqui é o carvão porque é contra o cravo Não sei se meu rosto tá bem Talvez tem muito cravo na minha pele, foca aí Dá pra ver meus cravos? Não sei se você dá um impacto aqui Dá Pele, limpei, passe uma camada no margem de máscara Use todo o sachê Não passe perto dos olhos, boca e pelos Mantenha uma margem de segurança na região É normal sentir o cheiro do álcool Depois que cobrir a pele, espelhe 30 minutos até ela ficar totalmente seca Beleza? E vai tirando Poxa, suave então, viado Mano, isso é muito viscoso, velho Nossa, mano, parece que eu tô passando graxa na cara Olha isso Eu tô passando certo isso? Eu só tenho a menor ideia Tá, eu não posso Já enfiei na sobrancelha Ah, caralho É assim mesmo, né Fê? É Eu já passei outras máscaras faciais antes Só precisa cobrir mais É então O nariz é o principal, né? Uhum Beleza E aqui Na latera Você tem muita certeza que eu não caguei muito agora no nariz demais, né? Sei que muita mulher faz isso Eu vejo muita blogueira fazendo isso direto Eu sempre achei massa Porque eu sempre gostei de me sujar Eu desenho e pintar E aí é sempre uma justificativa pra eu ficar sujo, tá ligado? Eu adorava quando num teatro tinha que se pintar Mas agora maquiagem é cagar a cara inteira Eu falava, yes Eu tenho um problema que eu tenho uma testa muito grande Então nunca rende essas paradas Não, minha mão tá inteira cagada Mano, é o teu a menor Cara, o Sem Jeito mandou um abraço Essa é a primeira vez que eu usei isso daqui É muito viscoso, mano Olha isso Mas que bom que a gente começou a cuncão e já fez tudo cagado Eu acho promissor Então agora eu espero meia hora, é isso? Que bom E aí eu filmo o tirano pra vocês, tá bom? Isso daqui é como minha cara ficou Depois de 30 minutos Mano, tá duro pra uma porra Eu preciso tirar isso, né? Numa nova instrução tava falando que dá pra tirar Se liga Dá pra tipo... Ele sai assim, tá vendo? Aí ó Mano, não parece que eu sou tipo um largar gato? Olha isso, parece um contorso de uma da ópera, olha Minha pele parece mais limpa, será que meus cravos? Não sei se tira assim de uma vez Caralho, tira Enfim Não Não limpou todos os meus cravos Puta, e minha sobrancelha tá cheia dessa caralha Como é que você vai tirar? Boa pergunta, Gabriel Como é que eu vou tirar? Você vai depilar? Jamais O que a gente vai fazer hoje? Hoje é o... Segundo dia Da nossa Teste de skincare A gente vai usar... Isso aqui pode ser um skincare? Um corretor de olho? Caralho, eu tô me sentindo muito blogueiríssima, velho Fazendo essa mãozinha aqui, ó Ó O que que serve isso daqui? Clareia a área dos olhos Reduz bolsas e olheiras Efeito iluminador Hipoalérgico Mais uma maquiagem do que um produto de pele De skincare Mas eu vou fazer Porque eu tenho muita olheira Aí, ó Ainda mais hoje que eu dormi mal E aí... Eu vou gravar, então... Eu dou a menor ideia se eu usei demais Minhas olheiras estão disfarçadas, você acha? Agora... Sim Tem que tirar daqui a pouco Aqui? Isso Aí Agora eu passei pra caralho Tira o excesso, calma Como é que mulher consegue viver com isso, velho? Bom dia, Edson Castro Ah, não Tá Prova O que que é isso daqui? Ação acalmante pra pele Isso daqui é pro pós-barbear Sai das grades, sai das grades Bora ali, espalha principalmente no rosto e pescoço Pra variar, eu gostei demais É gostosinho isso aqui, ó Sente É? Hum, bom mesmo Gostoso o cheiro? Eu gostei Tô sentindo mais calo Posso entrar agora? Pode Obrigado Então a gente vai testar o espolhante facial, certo? Certo Então eu preciso aplicar o rosto previamente limpo e limpo do tapete Eu tenho um drama aqui no manual Era cravo, sabia? Eu tinha uma época muita espinha e cravo E o jeito que eu combatia meus cravos e minhas espinhas era com isso Sente que eu não era adolescente, minha pele era toda cagada, adolescente É tudo fudido Fazer esfoliação e limpeza da minha pele ajudava muito a tirar a espinha Esse é meio sem graça, né? Ele só é fudido, demais, mas muito fudido Esse aqui tem o cheiro de pós-barba Cheira Eu acho que eu tô esfoliado Não sei como eu tô tendo a sentir Aí eu vou limpar a sequência, tá? Deixa eu passar mais o saco do Léo na minha filha Tá, hoje é bom Rosto, pós-barba, mãos e corpo da Nivea Rápio oferece hidratação e cuidados para a sua pele, evitando ressecamento A fórmula especializada em desenvolvimento para a pele do homem é leve Dá oleose de rápida absorção, ideal para o rosto Use duas vezes por dia, precauções É só passar Eu tô seguindo as instruções Você não venha me fazer um human's planning aqui, não Eu queria falar que eu tenho um hidratante de mãos da Nivea Eu amo os hidratantes dessa marca, pelo menos pra mão Eu nunca testei no rosto, acho É que o meu é aquele que é pra mão, mas pode usar em tudo, entendeu? Mas esse 4 em 1 aqui pra rosto eu nunca testei Mas ele é ótimo, principalmente se você faz academia e fica com a mão zoada Se você trabalha em obras Se você faz algo que sua mão acaba ficando muito dura e cascuda Sabe o que é? Ele é incrível Tem que tomar um pouquinho cuidado que se sua pele for muito oleosa Você vira um pato E meu rosto é oleoso e eu só penso nisso agora Mas enfim, estou hidratado Ó, antes de você continuar esse vídeo Eu queria te dizer que você pode comprar o nosso cenário Nosso cenário está à venda Você pode ter o fundo do manual na sua casa Se você quiser comprar ele em versão de lambi-lambi Ou em versão de quadro de madeira Pra você deixar no seu quarto, no seu escritório Ou dar de presente pra alguém que você ama E ficar muito estiloso Clica no link que vai estar na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado O que você tá fazendo? A gente... Estou todo cagado, né? A gente fez a maquiagem do Coronga hoje E eu tô tendo que limpar meu rosto A gente vai aproveitar e vai usar um sabonete facial De limpresa, profunda Hidratação e revigor a pele Que é esse daqui Pra fazer mais um passo dessa nossa série de vídeos Eu tô menos cagado agora Do que eu tava na hora que a gente fez o vídeo Vai ter uma imagem aí na tela De como eu fiquei E de como é que foi fazer essa make Como é que mulher é? Mulher tem o demaquilante, né? Que usa Isso É, o sabonete parece bem bom, velho Tô sentindo minha cara dele É, eu vou ficar mais uma hora aqui ainda Bom, esse foi nosso sabonete pra rosto Edi O que que é hoje? Máscara Detox Nutre Remove toxinas E descongestiona Tipo, sério É pra destapar o nariz? Tá Isso é enlugentaço Isso é uma bomba Não, essa aqui parece que eu tô passando barro na cara Olha É argila Não passa na sobrancelha, Edi Não, não Essa pode Essa sai Aquela preta que não saía Não, aquela preta até saiu Nossa Essa não vai ficar durinha não, né? Ou vai? Vai Vai ficar durinha? Pra caralho É? Pra caralho Isso é ruim? Sim É Quer dizer, o recomendado é você tirar essas máscaras com água quente e papel Pra elas não descerem no ralo e entupirem todo o canamento Caralho, elas entopem o canamento? É argila Ele passou nos cílios, entendeu? Não sinto que isso vai ficar duro Não sinto que isso vai ficar duro Foi o que disse minha ex da última vez que a gente se viu Bom, vamos esperar isso endurecer, tá? Eu tô com isso aqui já faz uns 10 minutos, acho Ainda tá mole Não ficou duro Tô parecendo um juregue Juregue Juregue? Faz o... Faz o... Juregue Eu não sei porque, toda vez que eu passo essas coisas na minha cara Eu fico fazendo umas caras de retardado Fico fazendo umas caretas, sabe? Meu rosto, ele não ficou necessariamente duro Que nem o outro produto de skin care Só ficou rosmento Tô me sentindo Shrek Mas eu preciso... Tem umas partes que tão duras, mas... Caralho, que nojo disso Olha, sério Nem... Mas que eu tô descascando Olha Eu tô fazendo o cenário novo do manual E aí, qual que é o problema? Esse pó dessa tinta Destrói minha barba Tá vendo? Tá parecendo muito áspera Balbo de barba Qual que é o problema? Qualquer coisa que envolve tinta Cal Raspar Pintar Tem um efeito muito grande no nosso pelo Porque é um pelo que já não tem quase umidade, né? E não tem uma hidratação muito boa Então minha barba, ela tá muito dura E qual que é o problema? Se você não cuida dela, ela fica mais dura E resseca mais ainda Nossa, eu tô com um nariz azul Tô pior que o corão, né? Tá Tô de parabéns Por que que é o bom do Balmy? O Balmy, ele serve pra dar uma hidratação pra barba Então velho, você fez obra na sua casa Você fez qualquer coisa O ideal seria lavar a barba Eu vou fazer isso depois Mas só de aplicar o Balmy Ele Já deixa a sua barba bem mais hidratada, velho E muito mais saudável E aí se você deixa a sua barba seca muito tempo Sua barba vai começar a ficar dura E ela tem grande chance de quebrar De ficar um pelo feio E nunca mais voltar pro formato ideal dela Então assim que você for fazer a obra, velho Lembra bastante de hidratar bem a sua barba Todo dia Seu cabelo também Tem que lavar o cabelo quando tirar em casa Porque ele fica duro E ó, como já tá bem mais macia Bem mais gostosa Não é skincare isso daqui Mas como eu tô fazendo obra Eu achei legal por no nosso vídeo Um outro aviso pra você Se você ficou curioso pra usar Um desses produtos que eu usei aqui no vídeo Eu vou deixar no link E na descrição Um link pra cada um desses produtos Então você pode clicar Conhecer, comprar e usar E quem sabe você não descobre um produto novo Que vai mudar a sua rotina Bom, hoje a gente vai testar um Que isso? É um protetor solar, tá? Que auxilia na proteção solar 30 fps Anti-poros, anti-acne Controla oleosidade pra todos os tons de pele As pessoas acham que não Mas um protetor solar também é skincare Então Por que isso? Porque o sol Ele envelhece muito a nossa pele Sei contar o câncer Câncer de pele hoje é um dos maiores cânceres Que afligem pessoas no Brasil Então cuidado com o sol também É um cuidado de skincare muito grande Se você mora numa cidade no litoral Se você mora numa cidade que você pega muito sol Se você pratica esporte Ao ar livre Futebol Galera do futebol, mano Fica muito tempo no sol Não só você tá protegendo sua pele contra o câncer Como também você tá cuidando da sua aparência Cheirosinho isso daqui, né? Rapaz Eu devia usar mais protetor solar no meu dia a dia, sabendo? Uhum Enfim, é isso Hoje A gente vai fazer uma outra etapa do skincare Só que eu tô com preguiça E eu quero fazer uma coisa completamente nova Eu vou fazer o skincare no meu pai Você já fez isso? Nunca fiz Você nunca fez isso, né? Você nunca fez isso? Nunca Ah, não Oh, eu vou te explicar Você me faz o dinheiro, princesa? Não, não, não Eu vou explicar pra você o que vai acontecer É fácil, tá? Tá Isso aqui é bom pra cravo Eu vou passar essa máscara em você, tá? Você vai ficar meio melado Tá E aí você vai dar uns 15 minutos Aí você vai lavar o rosto Aí eu vou ficar jovem Aí você vai ficar... 20 anos Deixa, esse aqui é o antes Esse daqui é o depois Pra quem quiser ver Você tá pronto pra isso? Cara, eu vou sair daqui Eu vou sair me escondendo aqui Não, já liga pra mulher já Eu sou bonito assim, mas... Minha irmã A gente já veio morrer de inveja Que eu fiz isso em você Ah, isso eu não vou adorar Essas coisas Meu Deus Cheirinho gostoso? Não, é bom Olha, só pra você achar Que eu não tô te zoando Eu vou fazer em mim também, tá? Você dá uns 15 minutos Aí você lavar o rosto Tá? O problema não é isso também? Eu quero tirar o óculos É só lavar? É, vai secar uma hora, eu acho É, sei lá Mostra aqui, dá um momento, Brasil Essa aqui Ah, olha aqui, velho Daqui a pouco você vai ver Por 20 anos Essa aqui, ó É uma máscara antioxidante Dá firmeza e hidrata a pele Aqui, né? Isso Olha lá, pessoal Chegou o momento da transformação Nem o programa da Eliana Você vai ver isso Nem o programa do Luciano Huck O Lata Velho É o momento É agora E aí, o que você achou? Eu acho que tá mais liso, né? Uhum Oh, fiquei novo Minha pele tá bonita, olha Ficou muito bonita Mas não, ficou boa Viado, tô bonito Bom, esse foi o nosso vídeo aí Mostrando os cuidados com a pele E você... Não sei, minha pele ficou melhor? Parece que minha pele tá melhor? Você acha que tá melhor? Eu acho É? Essa é a minha pele, então Que ficou melhor, segundo o Fernanda Nossa produtora Se você gostou desse vídeo daqui Você com certeza vai gostar Desse vídeo daqui Na minha esquerda E desse vídeo daqui Na minha direita E se você ainda não é inscrito no nosso canal Clica no botãozinho aqui em cima E se inscreve E se inscreve